A divulgação das novas regras do programa Minha Casa Minha Vida animou o setor imobiliário. A faixa 1 voltou a ser contemplada. O repórter Marcelo Matos traz as últimas informações, quais serão os beneficiados e qual o impacto no setor, não é, Marcelo? Bem-vindo. Muito bom dia, Tiago, Adriana e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Exatamente, então, até ontem nós falávamos dessa intenção do governo retomar a faixa 1, que é, de fato, muito subsidiada. Então, a renda familiar é de R$ 2.640. Então, as pessoas que possuem renda até esse total, então, serão beneficiadas. Inclusive, houve o acréscimo, porque antigamente era R$ 1.800. E nós temos um déficit habitacional do Brasil de 5,9 milhões de imóveis. Evidentemente que o setor imobiliário, ele aguarda com bastante expectativa essa retomada. Até porque, Tiago, ontem também trouxemos aqui que a Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, ela garantiu que houve um aumento de quase 12% nas vendas do ano passado. 99 mil de 146 mil imóveis, 67,7%, então, se referem justamente ao Minha Casa Minha Vida. Mas a faixa 1 foi alterada no governo do presidente Jair Bolsonaro. E havia, inclusive, aí um grupo que teria que ter dois salários mínimos, mas havia os juros de 4,75%. Praticamente foi abandonado, de fato, esse modelo. E os outros modelos, portanto, passaram a ser utilizados. Casa Verde Amarela, que volta agora a se chamar Minha Casa Minha Vida, o programa que foi original, criado justamente no governo do presidente Lula. A faixa rural também haverá agora, nós teremos três faixas, aí a renda passa a ser anual. A primeira de 31.680 reais e a renda 3 de 96 mil reais. Então, há uma grande expectativa, demanda existe, a gente sabe que a habitação, até o ano passado, com a elevação da taxa Selic, em razão de conter a inflação, o movimento do Banco Central que foi iniciado em 2022, os números que são apresentados agora, o balanço de 2022, nós não tivemos tanta interferência. Havia uma grande expectativa de que, claro, com juros mais altos, os bancos também iriam reagir, os seus empréstimos aos consumidores, mas, de qualquer forma, fica agora a expectativa, como será esse movimento, já que a Selic permanecerá em alta, essa é a decisão atual do Banco Central. Eu só quero lembrar, mostrar para você aqui um detalhe, Tiago, nós estamos de fronte aqui à sede da Caixa Econômica Federal, algo que é muito comum aqui na Avenida Paulista, e que até pouco tempo atrás não havia, esses vasos foram colocados aqui de fronte à agência porque moradores de rua ocupavam justamente aqui a entrada da agência durante todo o dia, praticamente. É algo que acontece, infelizmente, muito comum aqui na situação de São Paulo. A Prefeitura fez, portanto, aí um censo que indica que tem mais de 33 mil pessoas que moram nas ruas da capital paulista. Não é difícil nós observarmos essas pessoas no nosso dia a dia, e, de fato, essas medidas cada vez mais são tomadas aqui, as fachadas, principalmente nessa época da chuva, as pessoas vão se abrigar na chuva, vão dormir aqui, portanto, e agora as empresas cada vez mais comum colocam vasos e outros objetos para evitar que os moradores de rua se concentrem nas fachadas, os prédios, não apenas aqui na Avenida Paulista, mas praticamente em toda a capital. Tiago.